E a tão esperada decisão entre Escolinha Flá e River Atlético Clube. Decisão também nos pênaltis. Vamos conferir. A decisão pela taça do campeonato, realizada em parceria com a Federação de Futebol do Piauí e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, foi iniciada com mais emoção. E claro, muita animação por conta da torcida. Depois de 44 jogos, com 28 equipes que ficaram para trás e não deixaram de fazer bonito nesta Copa Cidade Verde de Futebol Sub-13, nesta decisão quem ganhou destaque foi a torcida que fez uma linda festa para coroar o campeão da Copa Cidade Verde de Futebol Sub-13. Antes de entrar em campo, preparo físico e emocional. Bola rolando. E aos 9 minutos do primeiro tempo, o artilheiro da competição, João Vito, abriu o placar para o Flamengo. Aí o Flamengo pela direita, vem cruzamento na área, olha a sobra, bateu de primeira, gol! No Flamengo! No segundo tempo, em cobrança de escanteio pela esquerda, gol de Arthur, ampliando o placar para o rubro negro, que já sentia o gostinho de segurar a taça. Aí vai para a cobrança de escanteio, o jogador da equipe do Flamengo. Bola cobrada, Arthur de calcanhar, olha a bola, vai entrando na trave! Gol do Flamengo! Mas o galo acordou, cantou e reagiu. Isso mesmo, o improvável aconteceu. Bruno Camisa 11 cobrou falta e acertou a rede, animando a torcida riverina, que acreditava na virada. Copa Cidade Verde, aí a preocupação do goleiro Luiz Fernando. Bola cobrada pelo Bruno, bateu direto. Luiz Fernando, gol! Do River! Na bela cobrança do Bruno, o goleiro Luiz Fernando se esticou, tocou na bola, mas ela morreu no fundo da rede. Agora, Flamengo 2, River 1, já vivo na decisão, o time do River. Então, galinho, nós vamos ser campeão, meu vim! Vocês provaram que é raça, é de raça! Galo! No final do segundo tempo, competição aquecidíssima, aliás, pegando fogo mesmo. Pedro de cabeça encheu a rede e empatou o jogaço. Invertou-lhe o cruzamento na área, olha a chance do River. Gol! Do River! Pedro de cabeça, você revê na jogada pela direita. No cruzamento, ele sobe de cabeça para colocar no fundo da rede e empatar o jogo. Dois para o Flamengo, dois para o River. Os finalistas foram para a decisão em pênaltis. E claro, mais frio na barriga. Nas cobranças, mais emoção e nervosismo. O que deixou a torcida entre o grito e até mesmo a oração. Flamengo 4, River 2. Flamengo campeão da Copa Cidade Verde de Futebol Sub-13. É muito importante para mim ser artilheiro novamente no campeonato Piauí. Se a gente vai continuar treinando, se der, consegue com esse trabalho. Continuar treinando e para ser campeão mais. A solenidade de premiação com a presença do diretor do grupo de mídia Cidade Verde, Jesus Filho. Além da Federação de Futebol do Piauí e SEMEL, premiou os melhores jogadores. Formando a seleção da competição. E para coroar a grande festa que reuniu 30 escolinhas de Teresina. A entrega da Taça da Copa Cidade Verde de Futebol Sub-13 para a Escolinha Fla. Que finalizou a festa. Aliás, para esses garotos, a festa está só começando. Campeão da Copa Cidade Verde de Futebol Sub-13. O Flamengo faz a festa no estádio de Indolfo Monteiro. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior...